O glúteo tá num bom volume, o femoral dele tá num bom volume e o quadríceps do cara tá simplesmente animal, cara. Animal. Agora, o que chama muito a atenção e é o que a gente quer realmente ver do Earth é a parte de cima do físico, cara. Olha o ombro e o braço desse cara. Galera, não posso deixar de lembrar pra vocês dos meus patrocinadores. Muito obrigado a você que me apoia utilizando o meu cupom IK. Vocês sabem que isso fortalece demais e me permite continuar criando muito conteúdo. Então fica aqui o meu muito obrigado a vocês. Growth Suplementos, a melhor suplementação do Brasil com o preço que cabe no teu bolso e Meet Oficial, o lugar em que você vai encontrar roupas pra te deixar no estilo. Assim como Ramon, Horst e Brandão utilizam, beleza? Então não deixa de garantir tua suplementação no site da Growth usando o cupom IK e também não deixa de dar uma conferida em todos os produtos lá da Meet também com o cupom IK. O site e o cupom tá na descrição. Use e indique o cupom IK. Tamo junto, rapaziada. Bora! E olha só, rapaziada, Earth Kalesinski em mais um vídeo no canal dele. Dessa vez estamos aí há oito semanas e meia do Mr. Olimpia. E cara, ele fez um treino nada mais nada menos do que com a lenda Jay Cutler, rapaziada. E rapaziada, eu já vou falando pra vocês. Assiste esse vídeo até o final porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver todos os exercícios dele aqui junto com vocês. É uma academia diferente, com um maquinário diferente. Então vale muito a pena a gente comentar sobre isso. E aqui, ó, no meio do treino, cara, o Earth, ele parou um pouquinho e mostrou o seu físico. Ele mostrou um pouco do físico dele. Deu pra ter uma noção como o Earth tá. E cara, eu tô surpreso. De verdade, eu tô muito surpreso com a qualidade que o Earth já tá. Com o tamanho que ele tá segurando. Mesmo que a gente saiba que ainda falta um tempo pro Mr. Olimpia, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver e comentar todos os exercícios. Cara, olha essa perna, véi. Olha isso que loucura, rapaziada. O quanto tá fibrando e o quanto tá grande. De lado, olha o ombro dele e o braço, véi. Como tá incrível. Vamos ver todos os exercícios. No final, a gente faz um check no shape dele aí. E a gente comenta especificamente sobre o físico dele, beleza, rapaziada? O primeiro ponto que eu queria comentar com vocês aqui é o seguinte. O primeiro ponto é justamente o crossover. Mais um crossover que o Earth faz. Se liga só, ele viaja, né? Foi pra Romênia, né? Pegou um AP legal lá. Pegou fazendo ali, sempre com a sua namorada junto e tal. Foi pro Masters Olympia, rapaziada. Aquele show que teve, que a gente comentou um pouco aí. Assistiu lá a Classic Physique, né? Encontrou algumas pessoas, gravou um pouco pro canal dele e tudo mais. Tudo isso, cara, fazendo com que o bodybuilder, ele, cara, ele esteja em todos os lugares, né? E o Earth, ele se mostra, cara, um cara disposto a ser um grande representante do esporte. Então, quer queira, quer não, cara. Esse tipo de coisa acaba somando na carreira do atleta. Cara, eu já escutei muito falar isso. Pessoas como Miguel Chaim, que é aí a enciclopédia do fisiculturismo, fala muito sobre isso. Esse tipo de coisa, cara, quer queira, quer não, a gente sabe que conta, velho. Conta pra carreira do atleta. Então, isso acaba sendo muito importante pro Earth. Depois disso aí, ele faz algumas refeições ali. E o segundo ponto que eu quero comentar com você é justamente sobre isso. O Earth, ele não tá na sua casa, não tá ali no seu local normal. E ele acaba tendo que fazer adaptações. Mas a gente vê, cara, que ele é muito cuidadoso, né? Então, ele tá com uma pancada de marmita, tá com todos os seus suplementos, tá com suas frutas. O cara cuida de tudo pra não ter erro, cara. Ele simplesmente mantém a dieta, mesmo estando em lugares diferentes. Às vezes mesmo que tendo que variar uma coisa ou outra ali. Mas sempre tudo dentro das calorias que ele tem pro momento. Então, isso aí é mais um ponto muito interessante do Earth. Independente do lugar onde ele está, cara, o homem é uma máquina e não erra. E agora, depois de tudo isso, ele vai fazer um treino de peito com a lenda Jay Cutler, né? Mais um super crossover, cara. Saiu no Instagram do Jay, no canal do Jay, no canal dele. E assim, o Earth tá voando, cara. Ó, eu tô gravando esse react pra vocês. Esse vídeo tem aproximadamente 3 horas de postagem. E já conta com mais de 50 mil visualizações, cara. É muita coisa, muita coisa mesmo. O Earth realmente tá voando no físico, tá voando nas mídias sociais. E isso faz do Earth um cara muito perigoso pro Mr. Olimpia, beleza? Vamos começar aqui o treino, porque eles já estão aqui num supino reto. Essa é uma máquina mais simples, no sentido de que não tem a complexidade que a gente vai ver nas máquinas daqui a pouco. Esse aqui é um supino reto. A gente já vê aqui que eles começam de uma maneira um tanto quanto diferente. Provavelmente, quem tá puxando esse treino é o Jay Cutler. Porque se fosse o Earth, eu acho que ele ia fazer algum exercício monoarticular pra dar um pump inicial no peito. Aqui não, ó. Se a gente for reparar, eles estão conversando aqui, beleza? E aí, eles já caem direto pro supino reto, beleza? É um supino reto na máquina, não é um supino reto livre. Por tudo aquilo que a gente já comentou e já ouviu falar, né, cara? Que é um exercício muito mais perigoso. É um exercício de base, que geralmente os caras do nível do Earth já não usam com tanta frequência. Então, eles optam aí por uma máquina. Não tem a barra que acaba... Que faz com que você mantenha ali os dois braços, pelo menos tentando se manter numa linha só. Aqui você trabalha unilateralmente, apesar de você fazer simultâneo. Então, acaba que até o trabalho, né, por ser unilateral, é um pouco mais específico, é um pouco melhor. E é uma máquina que traz especialmente um pouco mais de segurança, tá, rapaziada? Então, eu acredito que é um treino puxado pelo Jay, do jeito Jay de ser. E aí, a gente vai ver como é que vai se dar esse treino aí, beleza? Essa máquina é muito boa. Um detalhe aqui é que, geralmente, a galera usa um calçozinho nessa região aqui, ó. Pra que a máquina, ela fique mais fácil de tirar o peso, né? A arrancada do peso fica um pouco mais facilitada. Mas, de resto, é uma máquina, não sei qual que é a marca dela em si. Mas, é uma máquina que parece bem tranquila, parece bem boa também. E parece trazer aí um grande trabalho pro peitoral. Ponto em questão. O que é que o Urs faz aqui, já no primeiro exercício? Essa é uma parada que eu não vi o Urs fazer ainda. É um drop set, um bom drop set, já no primeiro exercício. Ele vai fazer aí as séries, né, vai progredindo as cargas. E aí, na última série, ó, ele vai lá, fez lá com cinco placas, vai lá, fez algumas repetições. Diminuiu uma placa, ele vai lá, faz mais algumas repetições, força mais algumas repetições. O Jay vai lá, tira mais uma placa. E aí, ele faz mais algumas repetições. Ou seja, é tentando ao máximo jogar sangue pro peito, cara. E vocês vão ver o resultado disso aqui, daqui a pouco. O Urs tá voando, tá muito impressionante. Muito, muito, muito impressionante. Então, dois drops aí. É isso pro primeiro exercício. É claro que o Jay não vai manter as cargas do Urs. Então, já vamos passar aí pro próximo exercício. O próximo exercício é esse supino aqui. É um supino inclinado. E, cara, eu não entendo muito bem por que que a máquina fica fazendo esse vai pra frente, vai pra trás aí. Sinceramente, eu acredito o seguinte. Esse braço aqui, quando você traz ele, você abre. Quando você vai embora, você fecha. Porque qual que é a ideia do supino? A ideia do supino é que você faça a câmera. Depois eu mexo na câmera. Vou afastar pra cá mais. A ideia do supino, cara, é que você abra aqui pra você esticar as fibras do peito por inteiro. E você feche lá na frente pra que você contraia as fibras por inteiro. Quando a gente tá fazendo com barra, a barra limita isso daí. Quando a gente vai fazendo uma máquina, se a máquina não for uma boa máquina de uma boa marca, você também não vai conseguir fechar lá na frente. Essa máquina aqui, ela consegue fazer isso daí. Porque percebam, como aqui ele abriu bastante e agora olha só como os punhos se aproximam. Tá vendo? Então a máquina meio que faz esse movimento de fechar, simulando aí um halter. Com o halter a gente tem a capacidade de fazer isso aqui e dar aquela fechada e aquela imprensada no peito lá na frente. Então é uma máquina muito interessante. Eu não sei explicar pra vocês tecnicamente como que é. Se você souber, deixa aqui num comentário pra gente. Mas assim, parece, me parece uma máquina muito boa e uma máquina muito segura também. Então o segundo exercício que eles estão utilizando aqui é mesmo o supino inclinado. Supino inclinado, né cara, que hoje em dia a maioria dos atletas usam e abusam da inclinação pra treino de peitoral. Inclusive não fazendo somente um supino 45 ali, fazendo até 50 e um pouquinho a mais de graus ali pra realmente tentar pegar essas fibras próximas ao pescoço aqui, cara, pra transformar o peito como se fosse numa caixa aqui, ó, em cima do teu tronco. Então é por isso que os caras usam tanto o supino inclinado. E aqui o Urs vai fazendo, né, a seriezinha dele, ó, eu vou armar a linha aqui pra vocês verem, ó. Aqui a gente tem essa linha aqui, ó, né, entre um dedo e o outro, tá vendo, ó. E aí ele vai abrir, ó, ele vai abrir, ó. E agora já prolonga isso aqui, né, fica muito mais distante. Então, é, num momento do exercício tá aqui, no outro momento tá aqui. E isso é que é interessante, né, assim que você consegue trabalhar o máximo o peitoral. Interessante demais essa máquina. Eu nunca usei, nunca vi essa máquina aí, mas me parece uma máquina delicinha de se utilizar, beleza? É, quando eu tiver minha academia, com certeza eu quero ter uma máquina dessa aí. E já vou falando pra vocês, cara, quando eu tiver a minha academia, meu espaço, esse tipo de explicação que eu vou aprimorando, é claro, conforme passa o tempo, conforme for estudando um pouco mais, eu vou levar vídeo na prática pra vocês, senhores. Vai segurando e não vai arrebentar. Então, é isso aí. Ó, vamos seguir agora, vamos pro próximo exercício, porque esse exercício já deu pra entender qual que é a intenção deles, né? Aqui, ó, o Jay vai fazer com a pegada neutra, né? Dá pra fazer a pegada neutra, dá pra fazer a pegada normal, né? Acho que a pegada neutra eles vão fazer, o Jay vai fazer mais por ser a última série aí. Aqui é o momento que o Urs mostra um pouco o físico dele pro Jay, mas eu vou passar porque eles vão pro próximo exercício. E o próximo exercício é um exercício básico também, né? Um fly, né? Um cruz fixo no cabo, no crossover, rapaziada. E aqui, qual que é a ideia aqui? É novamente começar a trabalhar tanto a poção clavicular aqui de cima do peito, como a região central. Eu já ouvi falar bastante, se você souber, você pode contribuir aqui nos comentários, que quando você faz esse exercício no cabo, a pressão no miolo do peito, ou seja, nessa região mais central, é um pouco maior. E isso acaba realmente, cara, tentando trazer, né, uma hipertrofia mais pra essa região. Pra que você fique com o peito realmente, cara, completamente cheio e homogêneo, tudo igual. Por quê? Porque quando você estica lá, você acaba, né, trazendo essa parte de fora do peito, com muito estímulo, com muito trabalho. E às vezes, alguns atletas, eles têm um peito ondulado, assim, é bem grandão aqui, aí faz uma ondinha pra dentro, bem grandão pro outro lado. Então, eu acho que esse exercício tem essa finalidade aqui, tá? Tanto trabalhar a porção do peitoral clavicular, como também essa porção mais central, famoso miolo de peito, beleza? Outra parada que a gente repara aqui é a qualidade do Wurz, né, cara? Olha só, como a pele já tá muito fina, cara, muito fina. Você fica até se questionando, pô, mas será que o Wurz tirasse a água desse físico? Não já estaria bom? É, provavelmente estaria. Só que Classic Fisica, amigão, tem que bater peso. É peso por altura e não tem como fugir disso daí. Então, esse aqui é o próximo exercício, um crucifixo no Cross, né, muito legal. O Jay dando as dicas deles ali, fazendo o Wurz forçar um pouco mais. E, cara, olha o nível aqui da última série do Wurz, rapaziada. Isso aqui é que é foda, ó. O Wurz diz ali, o Wurz não, o Jay diz pra ele como é que quer, leva ele pro Cross e, cara, olha só. Olha o Wurz, ó só. E o Jay, no ouvido dele, ó, push, strength, push, strength, ou seja, puxa, bora, empurra, contrai, empurra e contrai, ó, o tempo todo. E o Wurz é aquele cara, né, velho, que vai ficando vermelho, cara. E o fato dele ser branquinho vai fazendo com que ele vá ficando vermelho aí, conforme passe o treino, e isso é muito legal. Próximo exercício, e agora, se eu não me engano, o exercício pra finalizar o treino, eles vão fazer, eles vão voltar pra um supino plano, cara. Mais uma vez o supino reto, máquina da Tecnodin aqui, uma máquina, uma marca muito famosa também. E aí não tem muito o que comentar, né? Essa é uma máquina que você já fica com os cotovelos mais reto aqui, ó. Reto nesse sentido aqui. Não é uma máquina que você fecha um pouco o cotovelo, não. Então, vejam como o Wurz realmente tá aqui, ó, bem aqui, né, e aí ele vai finalizar o treino com esse exercício aqui, se não me falha a memória, beleza? Então, assim, é um treino que a gente viu que é um treino simples, não tem tanta complexidade, né, é um treino aí mais voltado pra máquinas, a gente não viu ele usando halteres, a gente não viu ele usando barra livre, nem nada. Então, assim, eu creio que esse treino foi puxado pelo Jay, e aqui a gente vê mais um ponto, né, quando o Wurz faz viagem como essa, quando o Wurz faz crossovers como esse, ele se propõe a fazer o treino do cara que tá junto a ele. Então, ele não faz aquilo que é o treino dele. Se isso é ruim ou não, cara, eu acho que é ruim no sentido de que ele não faz o que tá programado pra ele fazer, mas se você colocar na balança todo esse crossover, né, aparecer com a lenda como o Jay, aprender um pouco mais com o Jay, acaba tendo algo, um peso significativo também, então eu acho que fica meio que elas por elas, até porque ele não fica o tempo todo, diversas semanas fazendo o treino dos outros, né, somente quando ele tá em viagem, apesar que ele viaje muito, não é sempre que ele tá treinando com o Jay. Então, foi um treino ou dois, e depois ele manda a bala no treino dele, beleza? Talvez o cenário ideal fosse ele se fechar na casinha e fazer só o treino dele, é, talvez o cenário ideal fosse esse, mas o Wurz é muito jovem, esse tempo de crossover faz muito bem pra ele, e, cara, não é todo mundo que é um ciban da vida, um unicórnio, um cara gigante, um cara que tem um peso enorme não só no palco, mas também nas redes sociais, fechou? Então, pro treino foi isso, cara, supino reto, supino inclinado, fly, sem muita complexidade, não tem tanto o que comentar aqui, só os detalhes que eu falei pra vocês no decorrer desse vídeo, e agora vamos finalizar o vídeo aqui, cara, vendo um pouco do físico do Wurz, porque eu vou falar pra vocês, eu fiquei impressionado, cara, eu fiquei impressionado, olha o tamanho que tá esse garoto, rapaziada, olha o tamanho, o peitoral de lado do Wurz, ele é uma pose que é muito forte do Wurz, mas que é uma pose que ainda pode ser aprimorada, especialmente se ele trouxer um pouco mais de volume de braço, e ele trouxer um vinco maior na lateral de coxa, ele já tem um vinco ok, é uma pose bem forte do Wurz, mas ele precisa de um nível de separação e profundidade, um vinco maior, pra separar glúteo, femoral e quadríceps, beleza? Essa contraída no tríceps aqui é muito interessante pra gente ver, não dá pra ver tanta coisa, mas dá pra ver que o formato do tríceps dele é bonito, e que aparentemente ele melhorou aqui esse formato, esse volume, porém ele tá fazendo treino de peito, que acaba tendo uma ativação de tríceps também, a gente sabe que lá no palco só vai ter um pump e tudo mais, mas assim, é algo que deixa você animado com a evolução que ele apresentou, mas o que mais me impressionou foi agora, rapaziada, ele vai tirar um pouco a roupa aí, e cara, olha o nível da perna do Wurz, olha isso cara, olha o primeiro tamanho que tá essas pernas, e o nível de condição, ó, já tá zipado, véi, ó só, zipado aqui, zipado, tanto o vasto lateral, quanto o vasto medial, véi, a perna do Wurz sempre foi um ponto muito forte, e assim, ela tá vindo com a violência muito grande, cara, tá vindo muito grande, olha o glúteo dele, rapaziada, olha o nível que tá o glúteo do Wurz, faltando oito semanas, nove semanas, quando isso aqui foi gravado, se foi gravado semana passada, faltava mais ou menos dez semanas, faltando mais de dois meses pra competição, o Wurz já tá com o glúteo completamente fibrado, e com esse vinco de separação já existindo, olha aqui embaixo, aquele vinco que eu falei pra vocês, o vinco tá vindo forte, o glúteo tá no bom volume, o femoral dele tá no bom volume, e o quadríceps do cara, tá simplesmente animal, cara, animal, agora, o que chama muito a atenção, e é o que a gente quer realmente ver do Wurz, é a parte de cima do físico, olha o ombro e o braço desse cara, olha como o ombro parece ter sido encaixado aqui, por cima do braço, eu tenho mencionado pra vocês diversas vezes, que ele tem trabalhado muito o ombro, justamente na intenção de deixar isso aqui ainda mais impressionante, e cara, tá dando certo, porque ele tá se mantendo cheio, ele tá se mantendo denso, ele perdeu muito peso, ele tava aí com cento e vinte e tantos quilos, com duas, três semanas que ele começou a dieta, ele já caiu pra cento e quatorze, cento e doze, porque ele segura muita água, então ele já comentou sobre isso, cara, eu seguro muita água, então quando eu começo a fazer a dieta, meu peso despenca, cento e treze, cento e quatorze, cara, o Wurz tá mais ou menos nove quilos, do peso só, né, nove quilos, o que antes era vinte, vinte e pouco, agora tá nove, assim, de repente, isso significa que, provavelmente, ele deve apresentar uma melhoria incrível, então assim, rapaziada, de verdade, me surpreendi com o Wurz, tá, a gente olha pro Cibam, a gente olha pro Ramon, a régua é muito grande, você olha o Ramon, você olha o Cibam, você olha pro Wurz, é difícil pro Wurz aparentar ter tido evolução perto desses caras, mas sinceramente, eu tô vendo um Wurz muito perigoso, cara, muito perigoso, é claro que a gente não sabe, especialmente como vai ficar o Ramon com o novo peso, né, até porque, cara, sempre, sempre se escondeu muito do Ramon pro público, né, é só você pegar as incoerências de peso, uma hora uma pessoa falava um peso, outra hora a pessoa falava outro peso, a gente via o físico do Ramon muito foda antes do palco, no palco, perdi um pouco aquele brilho, por conta dos grandes cortes de peso, às vezes a gente não sabia exatamente qual que era o peso, saia um peso aqui, saia outro peso ali, então a gente fica meio que perdido, mas a certeza, é que o Ramon deve apresentar um físico bem superior ao físico do ano passado, especialmente pelo fato de ter 2kg a mais, pra adicionar, né, ou pra não perder, dentro dessa nova margem, mas cara, eu digo novamente, cara, eu sei que a galera curte muito o Ramon e tudo mais, assim como eu curto, eu continuo acreditando que pelo que eu vi até agora, e com essas adições de peso, eu acredito que o Ramon vai superar o Urs mais uma vez, mas eu não sou daquele tipo de cara que descarta o Urs, eu não descarto, eu acho que o Urs é extremamente perigoso, eu acho que o nível de condição que ele leva é muito insano, e eu acho que o físico dele tem a cara da Classic Physique, né, é um físico que tem uma linha muito bonita, é um físico extremamente agradável, ele é um cara que roda o mundo, é um cara que se mostra aí, um grande representante do esporte, e juntando tudo isso, eu não considero o Urs uma carta fora do baralho, não, acho que ele é um cara muito forte, acho que assim como existe uma diferença entre Sibu e Ramon, existe uma diferença entre Ramon e Urs, e também existe uma diferença entre Urs e os demais, então cada qual com suas distâncias aqui, e eu acho que o jogo está completamente aberto. por um momento eu acredito que o Urs vai ser derrotado pelo Ramon mais uma vez, mas nem de longe eu considero ele carta descartada, beleza? Então é mais ou menos isso aí, comentem aí suas opiniões, gostei muito desse treino do Urs com o Jay, acho extremamente válido, e o físico dele mais uma vez me impressionou demais, agora quero saber tua opinião, comenta aqui o que vocês acharam, você considera o Urs um cara perigoso ou não, comenta pra mim qual que é a tua opinião, que eu acho muito legal essa nossa discussão nos comentários, fechou? Provavelmente é isso rapaziada, valeu demais por mais um vídeo, tamo junto, é só o começo, e até o próximo, valeu!